E o Legislativo Capixaba realizou uma sessão especial para marcar os 10 anos do projeto Escolas na Assembleia. Ao inusitado som do coral de trombones da FAMIS, a Faculdade de Música do Espírito Santo, foi aberta a sessão especial 10 anos do projeto Escolas na Assembleia. Cerca de 300 alunos enviados pelas 10 escolas que mais participaram do projeto, prestigiaram a sessão especial proposta pela deputada Solange Lube, que também é presidente da Escola do Legislativo. É um trabalho que vem ajudar a despertar no jovem o seu senso crítico, a sua valorização política. Quando eles vêm à Assembleia, conhecer o funcionamento do Poder Legislativo, acompanhar as sessões aqui desse plenário. Então, é uma forma que nós temos de contribuir com a cidadania, com o despertar da cidadania desses jovens. A sessão contou ainda com uma palestra sobre os conceitos de cidadania, ministrada pelo professor e ex-secretário de Estado de Educação, Haroldo Correia Rocha. Eu acho que a formação política da juventude é muito importante para que o país possa evoluir. Porque, às vezes, a população que não conseguiu ter uma visão do papel da política, acaba se colocando para fora da política, como dizem, né? Eu detesto política e isso atrapalha o desenvolvimento do país. Porque é preciso que as pessoas participem. Os participantes da sessão também foram presenteados com apresentações de funk e hip-hop dos coletivos culturais que integram o Instituto Tamo Junto, uma organização sem fins lucrativos, formada por jovens que desenvolvem intervenções urbanas por meio da arte, cultura, meio ambiente, esporte e lazer. O projeto Escolas na Assembleia é desenvolvido pela Escola do Legislativo. Ao longo desses 10 anos do projeto, a Assembleia recebeu mais de 44 mil alunos, enviados por cerca de 800 escolas, com uma média de 4 mil visitas anuais. O roteiro de visitação inclui, entre outros setores, o plenário de Irceu Cardoso, onde são realizadas as sessões ordinárias. No início do ano, nós encaminhamos para todas as escolas do Estado, mais de 4 mil cartas convite para as escolas, mostrando que existe o projeto e que eles podem vir aqui para acompanhar o trabalho dos seus representantes legais, dos deputados estaduais. e que eles podem vir aqui para o trabalho dos seus representantes legais.